Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo a minha parede de lousa. Muita gente pergunta como é que eu mantenho ela pretinha assim, se dá trabalho. E aí eu resolvi gravar um vídeo mostrando pra vocês como é. Uma coisa que perguntam muito, qual a tinta que eu usei? Eu usei tinta acrílica preta comum de parede, não é uma tinta especial, tipo tinta lousa. Foi uma tinta acrílica preta, tá? Tiro os quadros, tá dando uma claridadezinha ali gente, mas não tem jeito, porque senão fica muito quente aqui. E eu, ó, venho com um balde e um pano bem absorvente, só com água por enquanto. Tinto o tofo, deixo ele úmido e tiro o que tá pronto. Aí você acha que acabou aqui? Não! Você vai ver, vou esperar secar e quando seca ele fica esbranquiçado no local. Aí eu vou esperar secar e vou fazer a segunda etapa. Secou e ó, como fica esbranquiçado e fica feio. Aí o que eu faço agora? Numa vasilha eu tenho detergente e um pouquinho de água. Muito mais detergente do que água. Aí eu coloco na bocha e passo. Pronto, já tá sequinha. Aí agora eu vou preparar a parede, escrever. Como é que eu faço? Eu olho, eu tenho um álbum de frases no meu Pinterest. E aí eu escolho o que é que eu vou escrever. E vamos lá. Me acompanhe que eu vou agora colocar frasezinhas aqui. Coloco os quadros no lugar. Aqui eu tenho meus giz. 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 Pronto Olha como ficou legal Eu gosto de escrever coisas positivas Porque é aqui que eu passo a maior parte do meu dia Então sempre que eu entro aqui Eu leio o que está escrito E espero que vocês tenham gostado Então Clique em curtir Divulgue nas suas redes sociais E já já a gente está voltando com mais vídeos Tá? Beijo pra vocês E tchau Fica com vocês Minha parede